Música 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 E o meu coração, mais um palácio do meu sol Teve a esperança, parece que não há A salva é de te ensinar, vai lá pra mim Resolução, mais um palácio do seu sol Teve a esperança, parece que não há A salva é de te ensinar, vai lá pra mim O grande sangue é aqui Vamos lá, para o nome de Jeová Pode dizer o que é real Não dá o resto de final Buscando suas paixões Você vai ver a beijinha Saudade e faltando Conta as tiraduras A terra virando Puxando a rua A fonte da frente Faz o seu pastel Faz o seu tipo de passos Que não recebeu Foi assim a ser A gente vai brincar O seu pelo interpelar É o seu pelo interpelar É o seu pelo interpelar Tá malado Sai pra lá Você pode separar Chegando com seu velado De palhaços Pra cortar É o seu pelo interpelar É o seu pelo interpelar Tá malado Sai pra lá Você vai ver o seu pelo interpelar Você vai ver o seu pelo interpelar Para akalabra Mas vem 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 tt Agora fica no marinho. Ele, 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 ele. Só é na época me. Ai! Só que esse ano, só que tem que pegar a fé. Quero que eu não vou dar pra cá. Quero que a fé. Quero que a fé. Quero que eu não vou dar pra cá. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Portanto, vai pra cá. Ele também não vai ficar. Aovor é a fé. Seu Deus é o teu Senhor, o Senhor é o teu Senhor O Senhor é o teu Senhor é o teu Senhor Na era doileval, onde um dia foi real O nome é o santo divinal Nos fãs do caixão, que a senhora encontrar Mesmo o lar, saudade e pensamento O trate de algumas, na guerra é o que eu amo O Senhor é o teu Senhor, o meu Deus é o teu Senhor É o seu papel, na noção de roupos, de lumeus a pé Feiras do lazer, a arte de brindar O favor do povo, o olho de amareta Trabalhada, salta no ar, salta no ar Chegando com o seu reino, de palhaços O olho de amareta, o olho de amareta Trabalhada, salta no ar, salta no ar Trabalhada, salta no ar, salta no ar Chegando com o seu reino, de palhaços O olho de amareta, o olho de amareta Vem! Eu tenho o mesmo que o daquilo Hoje eu saio do meu reino O olho de amareta, o peito do sol A dor da grande 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 A paz de amareta, a paz de amareta O povo de amareta, essa paz de amareta O olho de amareta, o olho 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 de amareta Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL